E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas da Graph Hosting, trazendo aí pra vocês mais um tutorial da GH. Dessa vez a gente vai trazer aí um tutorial muito fácil pra vocês, que o pessoal aí vem pedindo muito pra gente, que é a utilização do Virtualizer, do painel de revenda, tá pessoal? Bom, vou estar mostrando aqui pra vocês então como que funciona. Vocês vão receber aí o seu painel, o link, opa, perdão pela tosse. Vocês vão receber aí o seu painel com o link, que depois vocês vão estar podendo personalizar esse link aí pra empresa de vocês, tá bom? E vocês vão pôr aqui o seu usuário de senha e vão logar. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês podem fazer aqui no seu painel é configurar o seu perfil. Aqui vocês vão pôr seu nome, seu sobrenome, nome da sua empresa, endereço, cidade, estado, CEP, localização, número do seu telefone, o seu e-mail que você vai usar como administrador e um e-mail para mensagens de invoice, que seria de faturas, tá bom? Bom, feito isso, vocês podem estar vindo aqui em configurações, aqui vocês podem estar selecionando a linguagem, português, o tema vai ter o tema padrão, logo URL. Vocês vão poder estar colocando uma logo aqui, tá pessoal, vocês podem colocar uma logo aqui, e mobile logo URL, que vai ser essa loginho aqui pra quando o teu cliente estiver acessando via telefone. Aqui, aqui o limite de largura de bandas, você pode limitar, eu deixo o zero sempre. Aqui o nome de domínio, que vai ser isso daqui, vocês podem estar colocando aí, vps.domínio da sua empresa, tá bom? E a URL do Favicon, que é isso daqui, ó, esse ícone aqui em cima, no virtualizer, aqui no navegador, esse é o Favicon, tá bom? E vocês vão dar um salvar, editar configurações. Tá, como que a gente vai criar uma vps, pessoal? Primeira coisa, vocês vão vir aqui em Launch Instance, vocês vão vir aqui em virtualização, vão selecionar KVM, que é o método que a gente utiliza. Sistema operacional, por enquanto tá esses aqui adicionados, mas vocês podem estar aí solicitando mais sistemas pra nós, que a gente adiciona, sem problema nenhum. Eu vou colocar aqui o 2012, tá? Host Name, tu vai colocar um, tipo, um nome, um nome de uma, pra tu ter o controle ali no seu painel. Eu vou colocar um tutorial, eu vou colocar um tutorial. O vps root password, que vai ser aquela senha do Administrator. Vamos por aqui, qualquer uma, vamos por arroba, mudar 123. Depois o seu cliente pode estar alterando. IP address, você vai selecionar aqui um, que é pra alocar um IP. Pra essa vps. IPs internos, você vai colocar zero, tá bom? IP subnet, tu vai colocar zero. IPv6 address, tu vai colocar zero. Espaço em disco, aqui você vai colocar em giga, tá bom? Vamos por 40 giga aqui de espaço. E memória RAM, você vai colocar em MB. Aqui tem 10 giga de memória RAM disponível. 10.240. Vamos colocar 2 giga de RAM. Que vai ser 1024 vezes 2, que vai dar 2048. Swap RAM, você pode colocar zero. Que o Swap RAM é aquela RAM de caixa, que quando acabar, quando estiver acabando aqui a memória RAM do seu cliente, essa Swap RAM aqui vai ser liberada no sistema pra ele. Então você pode colocar zero aqui, ou você pode colocar 1024, 1 giga de Swap RAM. Bandwidth, que é a largura de banda, você põe zero pra deixar ilimitado, tá bom? E aqui a quantidade de Core que você vai pôr pras suas vps. O caso aqui é o CPU Core 8. Vamos por aqui então, duas CPUs. Vamos marcar sempre essa caixinha aqui, ó, VNC, tá bom? Esse password aqui, você não altera, não mexe. Vai em opções avançadas, tá pessoal? Se for o Windows, você ativa o RDP. Se for Linux, ativa também. Por causa que se seu cliente instalar o sistema Windows, ele vai precisar disso aqui ativo e ele não vai ter como mexer. Então sempre ativa o RDP. Usuário, pessoal. Aqui você vai ad-user, pra adicionar pro seu usuário. Vamos lá então. Ó, tutorial, revenda, arroba. Tutorial.com Password Tu vai botar uma senha pro cliente poder acessar o painel dele. Vamos pôr aquela mesma que a gente colocou. Mudaram dois, três. Ou você pode clicar aqui pra ela gerar uma também, tanto faz. E você vai dar aqui um Create. Feito isso, vai começar o processo de criação da sua VPS, tá bom? Ó, começou aqui o processo de criação da sua VPS. Agora basta a gente aguardar esse processo acabar. Ele leva geralmente alguns minutinhos aí, mas não demora tanto. Vou dar um pause aqui. Quando a VPS tiver já instalada, a gente volta para o vídeo. Voltamos, pessoal, com a nossa VPS já instalada. O que vocês vão fazer agora, pessoal? A gente vai testar pra ver se tá tudo funcionando. E vamos ativar o Windows dela. A primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos ver se a área de trabalho remota dela tá ativada. Você vai vir aqui, ó, no iconezinho do VNC, tá, pessoal? Conecta no VPS via VNC. Launch VNC. E está aí a nossa VPS inicializando, pessoal. Ela tá inicializando essa parte. Vocês não mexem, né? Ela tá... Ela tá iniciando aqui a sua área de trabalho remota ainda. Pronto. Com a área de trabalho iniciada, a gente vai testar aqui. Vai clicar aqui no VNC. Vai aqui nessa última opção, que é o CTRL ALT ideal. E vamos clicar aqui em Password. E vamos pôr a senha que a gente colocou. Que foi arroba... Vou dar... Um, dois, três... Você pode tá verificando aqui se tá tudo certo tua senha. E dá um logar. Bom, estamos aqui, ó, logado dentro dela. Vamos verificar se ela tá logando pela RDP. Você vai copiar esse P. Vai abrir sua área de trabalho remota. No meu caso aqui, eu já tenho... Ela salva na minha barra de tarefas. Mas você pode tá encontrando ela no menu iniciar do seu Windows. Escrevendo área... Escrevendo área de trabalho remota, tá, pessoal? Conexão área de trabalho remota. Vai dar um conectar. Aqui, pessoal, o nome do usuário sempre vai ser Administrator em sistemas Windows e root em sistemas Linux. Então, você vai pro usuário Administrator e a senha que a gente registrou lá pro cliente. E vai dar um OK. Isso daqui não é um erro, tá, pessoal? Você clica em não perguntar novamente e clica em sim. Que é só pra o programa reconhecer que o seu computador é seguro pra acessar a máquina virtual. Estamos conectados na máquina virtual. Tá tudo funcionando perfeitamente. O que que a gente vai fazer agora? Vamos ativar o Windows dela. E como que a gente faz isso? Bom, eu vou ensinar a vocês aqui um modo muito prático. Deixa eu ver aqui. Eu vou estar passando aí pra vocês um código que você pode estar aí ativando a sua VPS. O Windows da sua VPS. Por até 180 dias, pessoal. Você vai clicar aqui em CMD. Que é o prompt de comando. E vai copiar isso daqui, ó. Slmgr.vbr VPS Espaço Barra Rearme E vai dar um Enter. Pronto. Nosso Windows está ativado por 180 dias. Deixa eu só confirmar. Bom. Vamos fazer um teste. Mas eu acho que como é 2012, eu acho que isso só funciona pra 2016. Mas vamos... Dar um Restart na nossa VPS. Pra ela aplicar as configurações. Vamos falar sobre losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Haha. Bom, vamos verificar aqui pelo nosso painel. Se ela já iniciou. Bom, nossa VPS está iniciada. Então vamos acessar a área de trabalho remota dela novamente. Vamos aqui por a senha. Vamos aqui por a senha. Vamos lá. Vamos. Vamos verificar. Vamos verificar aqui. Vamos verificar aqui. Vamos verificar. vai causar falhas falhas na segurança vai dar um aplicar vai dar um ok pronto todas as portas da sua vps do seu cliente estão liberadas tá bom pessoal bom essa foi a tutorial de hoje aqui ó vai ficar ali a lista de vps todas as vps que você gerar vai ficar aqui aqui se você quiser ver quais os recursos que vocês têm disponível você vai vim cloud ressources aqui vai ter tudo números de máquinas virtuais aqui vai ter o limite eu botei ilimitado mas aqui vai estar um limite para você estar quando que tá sendo usado de cada coisa que de cada recurso tá bom então espero que posso ter ajudado vocês aí qualquer dúvida pessoal basta entrar em contato conosco no link que vai estar na descrição e é isso aí até a próxima tchau tchau